E você? São Paulino. Hein? Sou São Paulo. Diado. Um legado. Legado o caralho. Que cê vai deixar legado? Que legado cê vai deixar? Nem seu filho vai lembrar de você. O time cê torce? Tá bom, de 0 a 10. Existe? Como que eu vou me... Como que eu respondo isso? Que time cê torce de 0 a 10? 7? Mas não, qual time? Tem o cara de quê? Coisa que eu perguntei pra você. Corintiano, caralho. Ah tá, fácil demais. Tem cara de corintiano. É só responder corintias. É só, mas não é assim. Eu queria que você... De 0 a 10. Se tivesse um lapso de inteligência pra responder... Não, de 0 a 10 aí eu pergunto. Você é corintiano quanto de 0 a 10? Pobre do caramba. Tá bom, corintiano. De 0 a 10. E você é corintiano? Não, de 0 a 10 quanto? Dez corintiano. E você? São Paulino. Hein? Sou São Paulo. Viado. Tem um lugarzinho que eu moraria aqui, cara. Tá. Mas aqui é caro, não é? Tá, tá bem caro. Um prédio desse aqui, ó. Um prédio desse aqui é caro pra caralho. É caro pra você que é pobre. É caro pra você que é aqui. É caro pra você que serve. É caro pra você que você quer ver.